Antônia Fontenelle estrilou, por falar em processos, mais uma, daqui a pouco todos os personagens que a gente falar, ah, esse tá processando, esse também, já tá quase todos, quase todos, vamos ver aqui, como a gente sabe que a gente tem razão, a gente consegue dormir ainda, tá gente? Ainda consegue ter sono, deitar no travesseiro e dormir, mas a Antônia Fontenelle ficou revoltada com a irmã Mônica, né? Vamos ver aqui, Jovem Pan, que coisa, né? É, ficou, mas é isso aí, entendeu? A Antônia Fontenelle está muito indignada porque foi boicotada pelo próprio partido, culpou a Galãs Feios por não ter sido eleita no Rio de Janeiro, mas depois descobrimos que, na verdade, o partido do Edirio Macedo preferiu dar dinheiro pra outros parlamentares e não para uma blogueirinha falida. Então, a gente não teve culpa de falar, né? E olha, com 135 mil seguidores nas redes sociais, uma mulher compartilhou um vídeo comemorando a redução no preço da gasolina, que inclusive vale a partir de hoje. Pra aproveitar e a gente lembrar a todos vocês, hoje a gasolina fica 40 centavos mais barata e o diesel 44 centavos. Imagina pra Jovem Pan, pro cara falar isso ali, deve ser doloroso. Não, eles vão vender o carro, vão vender o carro pra não ter que colocar o combustível mais barato, entendeu? Vão começar a fazer comida na lenha, pra não ter que aceitar que estão pagando mais barato no combustível. Voltando pra história do vídeo que eu vou mostrar pra vocês, a mulher conhecida como Irmã Mônica disse que pra isso que ela fez o L. Dá uma olhada. Irmã Mônica, meu Deus do céu! Foi o meu presidente assumir a presidência da república, a gasolina baixou, o gasolina baixou, o gás de cozinha vai ser menos do que cem reais. Meu Deus, Irmã Mônica! Tudo menos cem reais. Então foi pra isso que você fez o L. Foi pra isso que eu fiz o L, que eu orei pro meu presidente voltar pro poder, olha aí, a gasolina, o álcool, tudo voltou, amém? Meu Deus do céu! Pra baixar tudo, amém? Amém. Irmã Mônica, o de pre... Por que a Jovem Pan vai passar um vídeo dela? Eu não consegui entender ainda, por que eles fizeram isso com eles mesmos? Talvez eles ficaram indignados porque existe evangélico que fez o L. Talvez seja isso. É, a notícia é essa, né? Porque olha a carinha do apresentador que eu esqueci o nome. É o Paulo Martins, não é? Ah, sei lá. Mas ele tá indignado, tá indignado. Quem vai ficar mais indignado é a Antônia. Muito bem, gente. Tá aí a irmã Mônica, que é o reflexo de muitos que infeliz... É o reflexo da ignorância, é o reflexo da ignorância. Essa infeliz, com certeza, não deve nem ter carro, nem ela e nem a voz off, entendeu? Então esse tipo de coisa, dar espaço pra esse tipo de gente ignorante, esses pobres miseráveis de alma, de espírito, de educação... Peraí, ela tá falando dela? Ela tá mandando mensagem pra ela igual o Deltan? Não pode dar espaço pra gente classificada, pobre, miserável? Ela tá falando igual o Deltan? Fala com ela mesmo? É isso? Cara, aí a pessoa se mostra, né? A realidade, né? Do que ela pensa mesmo. É claro, né? Não, é claro. Aí tem uma pessoa evangélica, uma pessoa parda, fala, essa pessoa não tem carro, é ignorante, não sei o quê. Aí mostra todo o preconceito que ela tem com qualquer um que não seja como ela. A mesma coisa que dá voz pra... Não, Antônia, deixa eu te falar uma coisa, meu amor. A pessoa que fez o L tá comemorando baixar o combustível, a mesma coisa que dá voz para bandido. Tá certa essa pessoa. Obrigado por ter processado a gente, tá? É um prêmio pra gente. Não, com certeza. É um prêmio. Não, continue falando mais. Continue falando mais. O MP de São Paulo vai adorar que você continue dando esse tipo de declaração na Jovem Pan. Continue, Antônia Fontenelle. Daqui a pouco você vai ter que vender aí seu óculos de parabrisa de corsa para quitar os processos que vai receber. E não vai adiantar reclamar, que a gente não vai ter culpa. A gente não tem culpa da senhora emitir esse tipo de declaração. Tá ali a autobiografia dela ali, embaixo das flores. Ah, embaixo das flores tem a autobiografia da... Autobiografia dela. Ah, muito bem. Muito bem. O que será que a Antônia Fontenelle diria deste homem aqui, por exemplo, então? Já que ela falou isso de irmã Mônica, o que será que ela diria deste homem? Eu já tô aqui! Vou pra cá! Eu quero que você... Você não chega pra cá, ó! Você já tá vendo isso aqui? Etanol, 13,76! Gasolina, 488! Deu uma louca! Deu uma louca! O botão mais veio! Ele veio a mais de 10! Obrigado! Oi! Calma! Calma! Enlouqueceu! Quero agradecer ao melhor presidente da face da terra, Luiz Inácio Lula da Silva! Obrigado, meu Deus O Nordeste montou certo O Nordeste é o melhor Agradeça ao melhor presidente O melhor É o melhor É o melhor Não esquece, tá barato Tá barato Obrigado É Lula, esquece Passou um brother ali na rua Chega, velho Chega, deu brother Tá passando mal Ó a pressão, brother Pressão aí, brother Chega, velho E aqui a gente Não quero nem saber O que ela tem a falar sobre isso Melhor não, melhor saber o que o nosso chat Tem a falar sobre isso, porque o nosso chat é só o domingo É, mas aqui ela compara A mulher a uma bandida, né É a mesma coisa que dá a voz Pra Não, Antônia Deixa eu te falar uma coisa, meu amor Eu acho que o ponto não é dar voz Pra irmã Mônica ou não Vamos botar papo foder mesmo E dane-se Então Muito bem É Tá aí, dá espaço pra uma pessoa Desqualificada como essa, né Desqualificada pode falar, Antônio? Não sei O problema O problema Não é Como nós vimos O problema não é Como nós vimos A irmã Mônica, né Quem tá tendo um espaço indevido aí Não é mesmo a irmã Mônica Não é mesmo a irmã Mônica